Contemplores Contemplores por detrás da sombra Sempre a se esconder Quem iria perceber ou prever O julgamento Nesse dia lamentar Por todos que poderão Sua mente invadir e perturbar Pode sentar sentindo medo De que possa começar o rito Ao final um corpo vai bastar Pra isso acabar E quando o dia começa a nascer É impossível correr Só poderá sair Deixando a vida na escuridão Por dentro a te consumir Uma tortura sem fim Nunca fui gentil assim Mesmo que volte atrás Pra descobrir que eu fiquei pra trás É sua vez de se esconder Sempre vou te encontrar A noite escura atrás Suas lágrimas você pertence a mim Show de terrores Não vai acreditar no que eu te fiz Parece tão feliz Mas não vou mais adiar Sua própria escuridão Horror que te faz fugir Com sombras consumir Acredite Pode sentar e iluminar Lágrimas te fazem secar E pensamentos obscuros Eu me permito imaginar Seja como for É só o que vou propor Vou oferecer a paixão sombria Abra os olhos e assista Sua alma morrer Eu fiquei pra trás Uma tortura sem fim Nunca fui gentil assim Mesmo que volte atrás Pra descobrir que eu fiquei pra trás É sua vez